Enquanto o Vesgo vai lá falar de coisas, você viu você japonesa? Que? Ó, veja. Que que é isso, hein? Estava eu hoje dando uma cagola. Não, é bom, é bom dar uma cagola domingo lenda veja. Aqui tudo é gostoso. Você dá uma cagola lenda veja? Domingo, quem não dá uma cagola lenda veja? Dando aquela cagola gostosa, quem eu vejo? Olha ela aqui, ó. Rihanna. Sabrina Sato, olha ela. Que que é isso, hein? Tá fazendo um ótimo sucesso, o funk. O Funkzica, o Álvaro Levy me ligou essa semana, só que eu não sabia qual era o prêmio pra falar pra ele. Qual que é o prêmio? O prêmio? O prêmio, aguarde, Álvaro Levy. Você está muito... Está muito apressado. Você está muito apressado. Eu não sabia qual que era o prêmio. É Morro do Alemão, não é? Morro do Alemão. Então vamos pro Morro do Alemão. Funkzica da comunidade com a japonesa. Olha aí. Ó, vamos começar? Pode começar agora? Posso chamar? Diretamente, bom sucesso, Rio de Janeiro. Está começando mais um Funkzica da comunidade. A peça faz para agitar. Eu agora vou falar. Funkzica da comunidade está sendo um sucesso. E é fácil, ó. Você tem que me botar também, ó. No site aqui embaixo, ó. No site do Pânico. No site aqui, ó. Ó no site aqui, ó. Tá bom? Tem muitos talentos, viu? Olha só o tanto de talento que passou aqui já pelo Funkzica da comunidade. Mostra aí, editor. E está sendo muito difícil, porque assim, até os editores, o pessoal, a organização do Pânico, direção, mostra aí eles decidindo aí, ó. Eles estão assistindo. Beleza, estou mandando mostrar tudo, que não tem nada que eles vão colocar. Ela está rouca, pode falar. Você está rouca, né? O que você fez? Chupou gelado? Eu chupei, sabia? Eu chupei, sabia? Posso falar? Pode, minha filha. Não pode como desse. Cadê o Funk? O Funk, não sei. Cadê? Você não escuta Funk? Ah, não. Nem de Funk eu gosto, minha filha. Pode chegar. O Funk, não. Bota a música. Bota a música. Você gosta de ouvir na sua casa, de música? Eu amo a televisão. Novela, do Onze, eu vejo 24, já ouve Jorge. Floro José. Gosto de dançar forró, gosto de tomar minha bebida, gosto de ir para a casa do risco, gosto de sair para o baile, todos nos sábios. Você namora ainda? Não, eu já sou casado há muito tempo. Você é fiel? Por enquanto estou sendo, não sei de hoje em diante. Está gostando, tá? Tem muita mulher bonita no Funk, né, gente? Vem para cá. Maísa! Olha só. O que é esse popozão? Eu estou impressionada. Cochuda, bunduda, tudo Uda, você. Maísa, eu estou impressionada. Gostou? Muito. O amor de Julieta e Julieta. Que cor fácil. O amor de Julieta e Julieta. Gostou? Muito. Adoro sua bochecha. Você acha que é muito importante também estar bem assim para poder fazer show? Eu era muito magrinha, eu era muito, muito magra mesmo. Aí eu vi no Funk, as mulheres sendo tudo bunduda, peituda. Falei, só não posso ficar para trás, né? Aí eu fui, botei bundão, botei peitão. Ah, você botou? Ah, você botou a sua bochecha? Botei, né? Mas parece natural. Gente, mas é molinha, né? Pronto. Que coisa, né? Que maravilha, hein? O que é tecnologia? E você canta há quanto tempo? Oito anos. Então você hoje está participando do Funkzica da Comunidade, no Pânico na Banda. Quem quer dançar aqui com a Maísa? Olha o que eu vou fazer para você ficar olhando, me olhando, me olhando, me olhando. Vai relaxar, vai relaxar, vai relaxar, sentando. Vai relaxar, vai relaxar, vai relaxar, sentando. Relaxar sentando. Que máximo. E aí, galera do Pânico, eu, MC Mais Abusada. Estou aqui na Comunidade da Baiana e eu preciso do voto de vocês para ganhar o Funkzica do Pânico. Votem em mim, por favor, que vai todo mundo relaxar sentando gostosinho aqui para vocês. Vou chamar ele, que vem com tudo. MC Tabajara. MC Tabajara, tudo bom? Adorei sua roupa de Chaves. Vim cantar a música do Chaves. É música do Chaves? Canta no Funk? Tem, tem. Era o grande, outra vez, eu valia o noite e noite, merena. Eu sou? Sim. E desde quando você canta Funk? Dançava desde pequenininho, já descei na Furacão. Você dança também? Eu dançava. Você dá para fazer aqueles quadradinhos, aquelas coisas todas? Rastejar. Deixa eu ver como é rastejar. Caramba! Ai! Tabajara, você é muito doido que o meu dedo se machucou. Olha o que faz, ó, a pessoa. A pessoa vai querer fazer graça, rastejar. E essa unha? Tabajara! Você tem as unhas de francesinhas com sapinho nesse. Ai, Tabajara! É, o sapinho, sapinho faz a unha. Hoje em dia não é só mulher que pinta a unha. Não, os homens também pinta a unha. E é hétero, né, você? Sou. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O que você faz na sua vida? O que você fazia antes do funk? Sou eletricista. Sou eletricista! Você não tem medo de levar um choque? Tenho não. Então você vai falar do quê? Vou falar do Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves, gente. Agora no Funkzica da Comunidade. A gatinha tá na onda. Ela bebe até cair. Deu Piripaque do Chaves. Elas querem brincadeira. A gente quer ousadia. Ela acerta, ela acerta, ela acerta, ela aqui. Novinha, danadinha. Ela acerta, ela acerta, ela acerta, ela aqui. Deu Piripaque do Chaves. Rapaziada, votem no Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves. MC Tabajara. É proibido puxilar. Puxilar, puxilar. É proibido puxilar. Puxilar, puxilar. Primeira só. É, eu mesmo. Ela pediu pra eu... A tarde dela eu trouxe. Tá perigoso, né? Ela pediu. Você vai espertinho, né? É. Ela falou que só dança punk com o senhor, se quiser. Agora aqui na casa, do lado dele não dá, né? Gente, agora vamos falar com ele. MC Mano Maromba. E esse é o amigo que quem é, gente? Oputor. E DJ. E dançarino também. Poxa. Você que é o famoso coringão. Coringão, as vinhetas. Não, só a gente de coringa, vai. Aê, cara de sovaco de grilo. Grim, grim. E vocês dois são parceiros, né? São parceiros. Exatamente. Meu dançarino, né? Com toda essa irreverência. Eu dançado, eu adoto, eu me amado. Braca, raca. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Olha de rir, cara. Tá doidão aí? A sua música também é engraçada, né? É uma vertente que eu sempre explorei no funk, né? Como que você compõe assim? Normalmente tô cagando. Vamos ouvir, então? Vamos nessa? Vamos ouvir? Me chama de gostar do que eu gosto, me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito dentro do meu citrói Eu sou lindo de bonito dentro do meu citrói Esse é o Fano Baropa! Lindo de bonito! Rapaziada do Funkzico, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vote nesse rapaz aqui que ele merece! Valeu, rapaziada! Tutinha da Jovem Spam me contrata pra ser seu locutor da Rádio! Como você chama? Duvaldir Borges da Silva Hã? Como? Duvaldir Borges da Silva Vovô? Uhum O quê? Hã? Vovô? Vovô, com certeza Mas não, como você chama? Duvaldir Borges... Ah, Duvaldir? Isso Duvaldir, você pensou esse funkeiro? Hã? Como? Duvaldir Borges da Silva Vovô? Uhum O quê? Hã? Vovô? Vovô, com certeza Sabe dançar? Não, por enquanto não O Rocha dançou? Muito Sabe dançar mais com mulher ou com homem? Só com mulher, só gostosa Nossa! Dora, você vai chamar pra mim um cara que só anda rodeado de mulher bonita Fala bum MC boom MC boom Agora tem que chamar MC boom Só pode ser ele, né cara? Não tem Agora se tivesse uma pessoa que gosta muito Não vamos esquecer ele Ele está aqui Chama ele, o MC boom Fala assim com vocês, MC boom É você? É com você MC boom MC boom você Fala com vocês MC boom Fala pra câmera Com vocês é MC boom MC boom MC boom Boom, boom de bumbum Boom, de bumbum Não, você vai falar É o MC boom de bumbum MC boom de bumbum Vem pra cá MC boom Tudo bom, né? Tudo bom Por que que virou MC boom? De onde saiu o boom? Eu era o MC orly, né? Eu era o MC orly Ah, ficou o melhor boom esse Viu? Ela já falou E essas duas lindas estão com você? Teste igreja, né? E veio hoje aqui fazer o treinamento do bumbum, né? Olha, como que é esse treino? Da band O treinamento do bumbum A galera geral já conhece É o treinamento do bumbum Toma, love, toma, love Toma, love Bate o pézinho tremendo Bum, 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 bum Bate o pézinho tremendo Agora mulheres na parte 1 Agora mulheres na parte 2 É o treinamento do bumbum Eu quero ganhar um funk zica pela questão de que isso aqui é ocultura. Meu filhinho tá me vendo, tá ligado? E eu peço pra vocês de Caxia, rapaziada todinha aí, ó. Dá um voto pra gente aí, rapaziada. Muito obrigado. Fica com Deus, um beijo. Gente, esse foi mais um funk zica da comunidade. Continuem votando aí no Pânico na Band, tá bom? E vamos continuar votando aí no seu preferido. Valeu, gente. Beijo, tchau. Tchau, gente. E agora eu vou falar o que você quer escutar. E, e, e.